Oi gente, como vocês estão? Sejam mais um vídeo aqui do canal! Gente, o vídeo de hoje é um vídeo que eu esperei muito mostrar pra vocês Que é o quê? Um tour pelo meu quarto atualizado Reforma 2020 Já ia falar 2019? Pra quem não sabe, eu acabei de reformar meu quarto Foi ontem e ontem, foi essa semana E eu gravei um vídeo e postei aqui no canal Inclusive se você não viu, tá por aqui ó, pelos links Que eu não gastei nada na reforma do meu quarto E eu vim mostrar ele agora completinho pra vocês Como é que ele tá, e as coisas que eu mudei e tal Eu tô muito ansioso de verdade Se você já viu o vídeo da reforma e gostou Não esquece de deixar seu like aqui embaixo, sua inscrição, tá bom? Que vai me ajudar muito, muito, muito de verdade E também não esquece de me seguir lá no Instagram Que sempre tô postando story, challenge, um monte de coisa E vocês conseguem ficar pertinho de mim Mas é isso, gente, tô aqui no quarto dos meus pais Não é o meu quarto ainda, só gravei aqui a entrada E eu vou levar vocês tudinho lá pro meu quarto, beleza? Vamos lá, gente, tô ansioso Sério, deixa aqui nos comentários a sua opinião Se você gostou, se você não gostou O que você mudaria Me dá dicas que eu sempre vou estar querendo mudar, né? Então bota aqui nos comentários alguma dica Gente, já cheguei aqui no meu quarto Eu vou começar mostrando vocês de lá pra cá, tá bom? Porque eu tô no tripé, não tem ninguém gravando pra mim Então vai ser um pouco mais complicado Gente, acho que eu pedi minha mãe pra gravar Porque, assim, o tripé não anda Então não vai ter como eu ficar toda hora mexendo Pera aí que eu vou pedir pra ela Bom, gente, a gente também tá gravando Graças a Deus Entrando aqui no meu quarto A gente se depara logo com essa parede aqui Que aqui tinha um outro quadro E a parede era branca Não sei se vocês se lembram Mas eu coloquei esse quadrinho aqui Que é meio que uma grade Com foto dos meus amigos Inclusive eu tenho que atualizar Porque tem fotos minhas aqui Que eu tô tão feio que Deus me livre Tem foto quando eu fui pra Curitiba e tudo mais Olhando já pra esse lado aqui Vem, mãe Olhando pra esse lado aqui A gente colocou o quê? Um aquáriozinho Que a gente já tinha um aquário já há muito tempo Desde quanto tempo, mãe, que a gente tem esse aquário? Ah, mais de 10 anos Mais de 10 anos esse aquário Só que esse aquário tava parado Porque a gente não queria mais peixe Porque dava um trabalho E os peixes viviam morrendo Então a gente vai dar mais uma chance Aos animais marinhos E vou colocar eles aqui no meu quarto Ainda vai ter que encher, gente Porque como tá esse negócio de coronavírus A gente não pode ir na rua comprar peixe, né? Mas assim que der A gente vai lá, compra peixe E bota uns peixinhos aqui A minha mãe já limpou Acho que é 90 litros, né? Não lembro Não sei quantos litros é, não Aqui também tem os nichos Que não sei se vocês viram no último vídeo Esses nichos eram pretos E minha mãe, ela colocou Folha de ofício Pra poder cobrir com... Pra ficar branco, né? Porque aquele sprayzinho branco Não funcionou aqui Então ela colocou essa folhinha aqui, ó Pra dar um... Ficou perfeito Além disso, esse potinho aqui também Tinha no outro Só que a gente colocou uma fita É... Como é que é o nome disso aqui? Fita isolante A gente colocou uma fita isolante aqui Pra ficar bem maneiro E dá uma diferenciada pra não ficar muito branco, né? Tem esses três nichos aqui Como tinha antes da reforma Estão os mesmos nichos As mesmas plantas Só que a gente mudou umas coisinhas Saindo daqui E vindo pra cá A gente tem também essa parede aqui Que vocês já conhecem A clássica Com o mesmo papel de parede Que a gente não mudou A gente resolveu ficar com esse papel de parede E esse quadro aqui Não era aqui, né? E esse nem esses dois A gente colocou Porque a gente já tinha isso aqui em casa E aí a gente acabou colocando esse E esse aqui Esse quadro preto Ele ficava lá no lugar das fotos Que eu mostrei pra vocês A gente trocou A gente inverteu Mesma coisa aqui E, gente Também tem essa cama aqui Maravilhosa Que eu recebi De parceria Vão lá no Instagram deles Vou adicionar aqui Por baixo no Instagram deles Vão lá Curte, comenta as fotos Pra dar uma moralzinha E essa cama aqui Ela é diferente Ela tem uma proposta diferente Que ela tem esses dois Esse primeiro buraco Eu vou colocar Alguns fios Carregador Tá tudo embolado Porque eu sempre embolo as coisas Esse segundo buraco aqui Eu vou ver se eu consigo Colocar a garrafinha d'água Pra não ficar deixando no chão E tudo mais Eu vou vendo o que eu vou fazer Aqui em cima Eu vou fazer como se fosse uma bancada Pra editar meus vídeos Tem aqui o meu computadorzinho Um quadrozinho Uma florzinha E aqui Olha só que maneiro Você tirando tudo isso daqui Aqui dentro tem um baú Olha Em cima da bancada tem um baú Então minha mãe colocou Todos os meus livros De vestibular aqui dentro E aí dá pra guardar Eu acho bem maneiro E olha O quarto tá bem arrumado Porque como a gente conseguiu Fazer a reforma esses dias Eu aproveitei né Porque se deixasse uma semana Pra fazer a reforma Isso aqui não estaria assim não Aqui no chão É esse espaçozinho aqui Que tem o tapetezinho Do Chiquinho Que ele dorme aqui né gente Mas não é por falta de cama não É o que ele prefere Aqui é a persianazinha Abre e fecha A mesma coisa do último quarto Aqui gente O mesmo armário da última vez O mesmo armário do outro quarto Parece que eu mudei de quarto né Mas não Inclusive se alguém quiser Fechar a parcela de armários Ó Minha variabilidade tá quebrada Tá bom gente Ó Fechar a parcela de armário Ó Ia ser perfeito Mas vamos pra uma coisa Que mudou Que eu amei muito Ali em cima Aqui Deixa eu subir em cima da cama Aqui em cima gente Eu coloquei umas fitas de LED Pra poder dar um tchan no quarto E não é que deu Aí eu vou mostrar pra vocês agora Com esse controlezinho que veio né Vou ligar a fita de LED Ó Liguei gente Aí deu um tchan no quarto Ficou perfeito Aí eu vou apagar essa luz aqui Pra vocês verem como fica Porque as vezes eu gosto de ficar sem Tipo Sem essa luz ligada né Vou desligar a luz da ring light Pra vocês verem Olha como o quarto Fica muito muito bonito Fica tipo assim Um clima total zen Sabe Dá pra você mudar as cores Ó Verde Dá pra botar azul Dá pra botar vários tipos de cores Dá pra botar várias cores diferentes Olha E dá um tchan no quarto Fica super maneiro Super confortável São essas as cores que tem Ó Nas luzes ó São muito maneiras gente Sério É muito divertido E aqui no cantinho Pra finalizar Tem a minha lixeirinha né gente Que não precisava nem mostrar Mas É uma lixeirinha Mas gente Foi isso Esse meu quarto novo Espero que vocês tenham gostado Não gastei absolutamente nada aqui Porque esse vídeo lá Eu ganhei de presente Da minha amiga A tinta já tinha aqui Então muitas das coisas Eu aproveitei do que Eu já tinha aqui em casa Se você quiser ver o vídeo Eu reformando o meu quarto Acessa por aqui ó Que deve ter E é isso gente Um grande beijo Me segue no Instagram Se inscreve no canal Não esquece Que eu sei que você esqueceu No começo E tchau tchau Até o próximo vídeo E tchau 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 E tchau